Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma brincadeirinha, não vim aqui pra falar de um quadrinho em específico Eu vou fazer a brincadeira da Tag 10 No meu caso, na verdade, eu adaptei Porque essa brincadeira, ela tá rolando nos canais de YouTube que falam sobre quadrinhos E eles fazem a Tag 7 Eu aqui adaptei, acrescentei algumas coisas que eu achei que seriam interessantes acrescentar nessa brincadeirinha Então são perguntas aí, como por exemplo o quadrinho que todo mundo fala e você nunca leu, enfim E você faz essa brincadeirinha, vai listando de acordo com as perguntas E depois deixa nos comentários aí se você lê quadrinhos E se não lê, já compartilha o vídeo com seus amigos que lêem quadrinhos E também deixa aquele like, se inscreva no canal caso não seja inscrito Ative as notificações para receber todos os vídeos aí do Foca nos Nerds Ficar por dentro do que rola aqui no canal Então é isso, antes de tudo, vamos à nossa querida vinheta, à nossa trilha aqui do canal E já voltamos Então vamos à primeira Tag Eu vou ir por tópico, tá? Eu não vou falar todas as Tags e depois ir falando Eu vou uma por uma Então aí você vai ficando ligado para ir até o final do vídeo, ok? A primeira Tag é um quadrinho que todo mundo fala, mas eu nunca li E esse quadrinho é Sandman Isso mesmo, me perdoem Eu realmente ainda, na verdade a Panini já publicou aqui aqueles encadernados maravilhosos, luxuosos Acho que em cinco volumes E agora eles estão publicando essa fase de 30 anos de aniversário de Sandman Que compila em 13 encadernados as histórias de Sandman E ela está no volume 4, se eu não me engano É, isso, no 4 E eu tenho as três primeiras Então eu ainda não comecei a ler porque eu quero juntar meio que tudo e ler tudo de uma vez E provavelmente eles vão terminar essas publicações, essas 13 publicações, só no ano que vem Então é esperar para eu poder ler isso aqui e ter as minhas impressões Um quadrinho de um personagem que eu já li, mas que eu não tenho mais o interesse de ler Bem, acho que isso se define em todos os personagens dos quadrinhos da Disney Então vale para qualquer um Eu estou aqui ilustrando esse Porque eu comprei esse quadrinho aqui Porque ele estava muito barato O ano passado na Amazon Ele é bem grandinho E ele tem capa dura Ele é bem bacana Só que eu comprei por conta da nostalgia Porque eu não tenho mais interesse, sabe, de fazer esse tipo de leitura Porque acho que já passou essa fase Eu li enquanto eu era criança Li bastante aqueles formatinhos, né, da Abril E agora eu acho que eu comprei só por conta da nostalgia Para ter ali na estante E falar, nossa, isso foi lá no início Eu comecei com isso nos quadrinhos E agora vamos à tag de número 3 A tag O último quadrinho que eu li Foi essa mensalzinha aqui do Venom Eu gostei muito do início da fase aqui Que a gente tem o Donny Cates O Donny Cates é um cara espetacular É um cara hypado agora nos quadrinhos Faz coisas maravilhosas Começou uma nova fase no Thor E é um cara que realmente domina A arte ali de fazer os seus roteiros e tudo mais Ele é um cara que manda muito bem Então, eu gostei dessa aqui Só que é uma coisa só divertida Não achei nada de impressionante O começo dessas mensais são muito mais interessantes Quando tem o deus simbionte, o Knu É muito mais legal E eu também não gostei Porque a Panini começou com essa frescurinha De colocar mix Que é nada mais do que colocar Uma história do personagem que vem na capa Que é o Venom Só pra encher linguiça Eles colocam uma história de outro personagem Que no caso aqui É o Homem-Aranha Falando sobre o simbionte É justamente pra poder prolongar E vender mais Conseguir estender o Venom nas mensais E isso é péssimo É péssimo Eu odeio E sem contar essa edição aqui Que agora é luxo Capa Origens Secretas É um quadrinho espetacular É o volume 3 É o volume 3 Era da destruição Parte 1 Ele esteve nos 10 melhores quadrinhos do ano Que eu li Do ano passado Ele vai estar aqui nos cards Se você quiser conferir esse vídeo E esse quadrinho Ele é sensacional Ele reverencia os quadrinhos de super-heróis O Jeff Lemire é muito perspicaz Ele capta ali elementos de heróis Da Marvel, da DC E faz os seus próprios heróis E cria um universo fantástico Maravilhoso Que você tem que ler Black Hammer Já tá no volume 3 Pra ser lançado o volume 4 Sensacional Agora A tag de número 5 É um quadrinho que me decepcionou E me decepcionou Não porque o quadrinho é ruim Mas porque nos reviews De canais de YouTube De quadrinhos Enfim As pessoas falavam maravilhas Sobre esse quadrinho E eu só achei ele Ó, legal Bacana É interessante a leitura Mas Eu acho que Não é tudo isso Eu tô falando de O dia de julho Esse quadrinho Ele esteve em várias listas Aí de melhores do ano Do ano passado No caso E ele conta aí A história do julho Que É basicamente assim Cada página Conta um ano da vida do julho É Tem 99 páginas É Eu achei legal E tudo mais Mas depois Fui rever assim Reli na verdade E falei Ah É legal Mas não é tudo isso Cara Não é o quadrinho Nossa Que maravilha Eu achei legal Enfim É isso A tag de número 6 É muito especial Um quadrinho Que marcou a minha vida E esse quadrinho É nada mais Nada menos Do que Demolidor A queda de Murdock Aqui basicamente Eu meio que Tava iniciando A minha vida Como colecionador De quadrinhos Foi lá por volta Dos meus 17 18 anos Esse quadrinho Eu ganhei Tem vídeo dele no canal E é só você conferir A queda de Murdock É maravilhoso Fala sobre Justamente A queda de Murdock E esse quadrinho Ele é uma maravilha Porque ele não fala Especificamente Da queda Do herói Mas sim Do personagem Ali Da pessoa mesmo Do Murdock E tem tantas outras coisas Repressão jornalística E tá tudo no vídeo É só você conferir O único erro Que eu cometi No vídeo passado Foi não ter mostrado Um pouco da arte De a queda de Murdock Fiquei tão Maravilhado Que eu esqueci De mostrar um pouco Da arte Então Agora a arte A tag de número 7 Fala sobre um quadrinho Que eu indicaria E esse quadrinho É Os últimos dias Do xerife Do Thiago Ossos Tortos Que já tem vídeo Aqui no canal Então é só conferir Nos cards É um quadrinho Maravilhoso Que fala sobre A relação entre Um pai e o filho Os últimos dias Desse contato Entre os dois E é uma HQ Autobiográfica Então só dá um peso Maior a obra E eu acho que ela ficou Assim maravilhosa Um pouco da arte Pra você conferir O Thiago Ele manda muito bem Em alguns momentos aqui Eu acho um desenho Mais simplório Como eu digo no vídeo Mas é uma HQ Que ela te ganha Pelo roteiro Pela narrativa Enfim Vale a pena Então Dá uma conferida Um quadrinho Do meu personagem Favorito E é Claro O Wolverine E eu tô aqui Só pra ilustrar Claro Eu adoro essa história Tem tantas outras Que eu gosto Mas eu gosto muito Dessa Arma X É uma história Sanguinária Nessa HQ aqui Nós temos O Barry Winter Smith Que manda muito bem Ele Tanto Desenhou Quanto Fez o roteiro Dessa Dessa HQ E ele É um cara Que ele tá Falando aqui Do passado Do Wolverine De quando É o projeto De Meio que Inserir o Adamantio No Wolverine E cara É muito Sanguinário Muito visceral Essa HQ E vale muito A pena conferir Eu tenho essa edição Aqui da Salvat Ela é bacana E tal Tem alguns extras Não é a edição Ideal Enfim Mas é uma HQ Maravilhosa Um pouco da arte Pra você conferir Ela é muito Sanguinária Você não tem noção Disso A tag De número 9 Eu fiquei em dúvida Mas eu acabei Escolhendo Lavagem E a tag No caso É um quadrinho Nacional E esse quadrinho Eu li ele Um ano passado E ele é um quadrinho Espetacular O Chico Cara Esse cara É um artista Nato Ele Ele domina Ele domina demais Os desenhos dele São surreais O preto e branco O que ele faz É maravilhoso Olha só E eu vou deixar Todos os links Dessas HQs Aqui embaixo Depois Lavagem Então Conta a história De um casal A mulher É um casal A mulher É meio que religiosa O homem É um daqueles homens Meio que ignorantes Que só se preocupa Com o local Onde ele mora Ali Que é tipo Um sítio Ali Enfim É muito sanguinário Isso aqui É bem Bem pesadão O final é Olha É do caramba Cara E você tem que conferir É uma HQ Que eu Que eu curti muito Na leitura rápida E que vale a pena Conferir Quadrinhos nacionais Confiram Quadrinhos nacionais E pra finalizar Esse vídeo A tag de número 10 Fala de um quadrinho Que virou filme Eu escolhi o Corvo Tem inclusive Ele tá nas menções honrosas Que tem em vídeo Aqui no canal Cards Enfim Esse quadrinho Ele foi lançado Pela Darkside Acho que em 2018 Ou 2017 Agora eu não vou nem lembrar Mas olha Esse quadrinho É É muito É muito profundo É muito triste Você sente a agonia Ali do Do James Obar Que é o escritor E o desenhista É meio que uma HQ Também autobiográfica Fala meio que Da vida dele Ele perdeu a namorada Na vida real Num acidente E aqui ele adapta Como se fosse Um crime Sabe Ele faz com que a HQ Tenha um peso Muito maior E a forma como Obar Ele escreve E desenha É surreal Tanto a escrita Quanto o desenho Os dois se casam E estão no mesmo nível Eu acho assim Que o Obar aqui Fez uma obra Prima dos quadrinhos E dos quadrinhos Underground Viu Que esse quadrinho aqui Pode ser famosinho hoje Famosinho sim Nem tanto também Mas por exemplo Foi lançado pela Darkside Então ele já ganhou Uma popularidade maior Mas quando ele foi lançado Ele era totalmente Underground E esse se eu não me engano Ele foi lançado Em meados da década de 80 E esse quadrinho Se você não chorar no final Você vai ficar pelo menos emocionado Porque é um quadrinho Que toca bastante E toca cada um De uma maneira diferente E em mim Eu senti uma dor tremenda Por saber As coisas que aconteceram Aqui dentro da história E como o autor Colocou tudo isso Muito bem distribuído Enfim Deixa aquela curtida Se inscreva no canal E ative as notificações Leia quadrinhos Porque quadrinhos Quadrinhos são vida Abraço Abraço